Devem estar cansados Venham sentar-se junto de mim, vou ler-vos uma história Olhem só para isto, o Ruca a jogar futebol A história de hoje chama-se o grande chuto do Ruca O Ruca estava todo excitado porque o seu amigo André vinha jogar à bola com ele Ruca, que grande barulheira O que estás a fazer? Ruca, o que estás a fazer? Nada Nada? O André vem cá Eu sei Nós vamos jogar futebol O André é o melhor jogador de futebol Eu sei que é fofinho, mas não pode jogar a bola dentro de casa, pois não? Não, mamã O Ruca decidiu treinar antes do André chegar Ruca, olha quem está aqui Olá, André Para aqui, para aqui Atira Boa, boa Atira 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 Uau Sim, senhor, és mesmo um bom jogador, André Agora sou eu O Ruca queria ser um jogador de futebol como o André Não gosto deste jogo Lembras-te quando aprendeste a andar de patins? Sim Bem, tiveste de praticar muito até te tornares um bom patinador, não foi? Toma, tenta outra vez O Ruca estava aborrecido O Ruca estava aborrecido, queria mostrar ao André que era um bom jogador de futebol Mas por algum motivo, não conseguia chutar a bola Não queres jogar mais? Vai lá, Ruca, tu consegues Não consigo, é muito difícil Só mais uma vez Ruca O Ruca dispôs-se a tentar mais uma vez Ai Vai lá, Ruca Agora aqui é Ok Rosita Viemos jogar convosco Golo Muito bem Grande chute, Ruca Boa Agora que tinha conseguido chutar a bola O Ruca já sentia um jogador de futebol Estão prontos para uma história? Vamos ver o que é que o Ruca fez hoje Ah, isto parece muito interessante A história de hoje chama-se Ruca, o explorador da selva Ahá Queres ajudar-me no jardim, Ruca? Sim, mamã Toma, é para te proteger do sol Olá, Ruca Olá, Sara Porquê que não regas as flores, Ruca? Eu vou aparando a roseira Parece que vai chover Afinal não é preciso regar as flores Sara? Sara? Ruca! Olha através desta lupa O que é? É uma lente de aumento Tem cuidado, é frágil O que quer dizer isso? Quer dizer que se parte com facilidade Mas para que é que serve? Faz com que as coisas pequenas Pareçam muito grandes Faz o teu olho para ser maior E o teu nariz, Sara Hum, eu tenho uma ideia Queres brincar aos exploradores da selva com a lente? O que é exploradores? Fazemos de conta que estamos a explorar a selva Olhando para todas as coisas com a lente de aumento Uau! Olha, isto é o grande monstro da selva A Sara tinha razão A lagarta parecia um monstro Hum, uau! É tão grande como um pássaro Fugiu A selva aqui é muito densa Acho que não consigo continuar Eu consigo Não tenho medo? Boa sorte Eu espero por ti aqui Ruca, o explorador da selva Aventrou-se cada vez mais no seu interior Fazia de conta que o Riscas rugia como um grande leão selvagem Riscas, não tenhas medo, sou eu O Ruca ficou surpreendido quando ouviu um trovão E um pouco assustado também Sara, Sara O que aconteceu? Ouvi um grande barulho Devia ser um tambor da selva Enviar-nos uma mensagem Um tambor da selva? Podia ser um tambor da selva Mas acho que foi a trevoada O Ruca estava fascinado com tudo o que viu com a lupa E contou à mãe Todas as aventuras que imaginou Mamã, vi um leão na selva E também ouvimos tambores da selva Esses tambores estão a enviar-nos uma mensagem Sim, senhor Estão a dizer-nos Se não querem apanhar-me o molho Vão depressa para dentro Olhem para o fato do Ruca Que giro Por que será que está assim vestido? Ah, já me lembro A história de hoje chama-se O Espetáculo do Ruca Oh, dinossauros Lembram-se do que vamos fazer hoje? O Espetáculo, o Espetáculo Exatamente O Ruca, o Luís e a Clementina Estavam muito entusiasmados Iam montar um espetáculo Quero que fique tudo prontinho Para quando os vossos pais chegarem Portanto, toca começar Primeiro de tudo, precisamos de fatos A Arca dos Fatos, vamos! Iiii! A Arca dos Fatos estava cheia de fatos de teatro Olha, sou um pirata Olha para mim, sou um palave Eu vou ser uma bruxa assustadora A Arca continha toda a espécie de fatos maravilhosos O Ruca e os seus amigos queriam experimentá-los todos Ruca, quero que vistas este Vais ser o Sol Clementina, tu vais ser uma flor E tu, Luís, vais ser uma nuvem Agora vamos inventar a história Sou uma linda flor Sem dúvida que és, Clementina E quem és tu? Sou o Sol E fazes a flor sentir-se com calor e sede Vamos lá, meninos Deixem-se de brincadeiras Temos de ensaiar como deve ser Luís, o Sol pôs a flor com sede Portanto, precisamos que a nuvem lhe dê de beber Certo? Certo Vai ser um espetáculo fantástico Vamos continuar a ensaiar Finalmente, a hora da representação chegou Está uma linda manhã Espero que o Sol não tarde a aparecer A Clementina esperou que o Sol aparecesse Mas o Ruca não aparecia Espero que o Sol não tarde a aparecer Espero que o Sol não tarde a aparecer Olá, linda flor Deixa-me aquecer-te O calor do Sol está a dar-me sede Preciso de beber Então, a nuvem Luís apareceu para dar de beber à flor Obrigada, Sr. Nuvem O Ruca e os seus amigos ficaram muito orgulhosos quando viram os pais a aplaudir Prendinho a partida Entrem, meninos Eu tenho uma prendinha especial para vocês É uma história chamada O Ruca adora o dia das bruxas Olhem só para isto Mamã, mamã, já está na hora? Já está? Bem Sim, já está Vamos lá preparar-vos, está bem? Ah! Então, Sr. Astronauta, está pronto para levantar voo? Quase, papá Todos os sistemas ligados? Sim! Aqui tens o teu fato de palhaço, Rosita Como tu pediste? A Rosita tinha pedido um fato de palhaço Mas quando o viu Lembrou-se do medo que tinha dos palhaços Não, não quero Não queres ir pedir prendinhas? A sério? O Ruca não acreditava que a Rosita não queria ir às prendinhas Por que é que ela não quer ir, mamã? A Rosita tem medo do dia das bruxas É muito pequenina Bem, se não queres mesmo ir, ficamos as duas em casa Espere aí, Ruca Até logo, mamã A mãe ficou em casa a tomar conta da Rosita Por isso o Ruca foi às prendinhas com o pai Até logo Vá lá, Ruca, do que é que estás à espera? Então, não te esqueceste o que tens a dizer, pois não? Olha, olha, que surpresa Não é todos os dias que um astronauta vem à minha casa Vá lá, Ruca Vá lá, Ruca Olá, Ruca Sou um monstro assustador E eu sou um homem do espaço O Luís é um monstro O Luís é um monstro E a Clementina é uma enfermeira Vejam as minhas prendinhas Uau O Ruca, Luís e a Clementina foram juntos às prendinhas Prendinha partida, prendinha partida E recolheram montes de guloseimas Até chegar a hora de voltarem para casa O dia das bruxas estava quase a acabar Mas ainda faltava tocar a uma campainha Prendinha partida, prendinha partida Ora, quem são estes aqui à minha porta? Parece um astronauta com dois amigos Sou eu É o Ruca Bem, se querem prendinhas é melhor entrarem Adoro o dia das bruxas Adoro o dia das bruxas Parece que o Ruca está a fazer um piquenique com os seus amigos E é acerca disso que fala a história de hoje Chama-se o piquenique do Ruca Estava um dia maravilhoso O Ruca e a família foram fazer um piquenique Estamos quase a chegar, meninos O Ruca tinha convidado o seu amigo Luís Ora cá estamos É tudo o que precisamos Não é não, papá Que se passa? Esqueci-me de alguma coisa? Sim De que é que me esqueci? Esqueces-te do piquenique Esqueces-te do piquenique Eu sei, só estava a brincar Dá-me um mais vinho, rapazes É pesado Depois de comermos já não há de ser tão pesado O Ruca e o Luís seguiram à frente pelo caminho da floresta É como estar no teu livro de histórias de cavaleiros e dragões, não é Ruca? Pois é O Ruca adorava fazer piqueniques com a família Com o Luís ainda era mais divertido Porque depois de comerem, podiam ir brincar Não se afastem muito Está bem, papá Uau, olha Olha para mim Sou um valente cavaleiro E tenho uma espada Olha Eu também tenho uma espada Isto é um dragão malvado Vamos derrotar o dragão O Ruca e o Luís adoravam brincar aos valentes cavaleiros e aos dragões Ruca, Luís Rapazes, voltem aqui Mas a brincadeira não durou muito O que é que se passa? Oh Vamos parar aqui A Rosita tem medo dos trovões Parece mesmo um dragão a rugir, não é? Olha, Rosita Sou um valente cavaleiro E esta é a minha espada Eu também sou um valente cavaleiro Vamos combater o dragão Nós protejamos-te Uau Está tudo bem, bravos cavaleiros Não há mais dragões por aqui? Não se preocupem Nós protegemos-vos Eu acho que eu vou fazer Vamos lá Se inscreva. Se inscreva.